E é claro que a gente não poderia deixar de começar pela liberdade, que é um bairro japonês. Japonês não, na verdade hoje é chinês, taiwanês, coreano, entre outras nacionalidades asiáticas. Por isso vamos ao Ioka, que pra mim serve um dos melhores pastéis da cidade. Qual que é a sua história com o pastel? Por que os japoneses são muito conhecidos por fazerem pastéis e frituras muito bem? A história que eu ouvi também do meu pai, durante a guerra, a segunda guerra mundial, meu pai já era parceleiro. Só que durante a guerra, como meu pai é japonês, então tinha muita dificuldade de comprar insumos, principalmente farinha em óleo. Então ele tinha que falar que era chinês. Quando terminou a guerra, depois de 45, aí ele voltou mesmo a vender pastel. E eu sei que meu pai foi um dos pioneiros. Caramba, então tá aí explicado. Porque assim, o harumaki e o gyoza são pratos mais típicos da China. Então meio que seu pai teve que se disfarçar de chinês pra poder comprar insumos pra fazer o pastel. E adaptar o gosto dos brasileiros. Então se a gente não comer o melhor pastel da cidade, quiçá, do Brasil, aqui é onde comeremos, né? 70 anos, 70, 80 anos de história com pastel. E aí é de pai pra filha e de filha pra filho. Exato. Como é que vocês fazem a massa? É tudo feito aqui na casa, né? Eu acho que uma das diferenças do pastel daqui é que a gente coloca o ovo na massa. Quando foi adaptado pra feira, eles tiraram essa parte do ovo e trabalharam mais com a água e farinha. E a gordura. E a gordura qual que é? Aqui é a banha. Mas isso é desde a época do meu avô. Sempre. Nunca mudou a receita. Nunca mudou. Agora uma dúvida cruel. Todo mundo fala que vai cachaça na massa do pastel. Aqui vai também? Aqui vai também. Sabe aqueles pontinhos meio pipocados? As bolhas. Isso. Que dá um aspecto mais bonito pra massa. Essa é a função da cachaça. E aí você passa ela no cilindro pra enrolar e ficar bonitona. Na espessura certa. Um pouco mais fino do que o usual. A espessura da massa. Eu já vim aqui no yoke e meu sabor favorito, e obviamente que vou pedir ele, é o de carne com queijo e um ovo. Delicioso. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que ele faz esse ovo? Porque assim, dá pra cozinhar na água e tal, mas também vocês chamam de ovo perfeito, que geralmente é feito num termociculador. Exato. A gente deixa na água a 62 graus durante uma hora e 20 mais ou menos. Ah, então você deixa ele um pouquinho mais, porque geralmente o ovo perfeito fica uma hora, vai. Pra clara ficar um pouco mais firme. Isso, não escorrer dentro do pastel e amolecer demais a massa. Então na hora que eu cortar esse pastel, ele vai estar com a gema cremosinha? A gema vai estar no ponto. Termociculador é uma máquina que mantém a temperatura da água constante. E aí você consegue uma precisão exata de coxão. Só que no Japão ele é feito há mais de 200 anos atrás, eles colocam dentro das termas, onde o pessoal toma banho na verdade, mas tem umas áreas específicas que eles colocam o ovo. Imagina, você vai tomar um banho de banheira e já põe um ovinho lá pra cozinhar. Pode ir no Japão que você vai ver. Áreas vulcânicas e futurais. Fala onsen, onsen. Uma coisa também curiosíssima. Como que é feito esse pastenoli? Eu achei genial. É que a gente foi uma vez pra Itália e minha mãe toda vez que parava em qualquer lugar queria comer o canoli. Falei, tá, tá, a gente tenta fazer no Brasil, não sei o quê. Então vocês adaptaram pra massa de pastel que tinha aqui, fez o formato de canoli, mete o recheio pra dentro. Já veio algum italiano aqui falando, caramba, que absurdo. Não, nunca reclamaram porque o nome tá diferente. Pasta é nole, não é canoli. Eu vou comer, gente, porque posso falar um negócio? Vocês têm até esfirra aqui, eu vou experimentar a esfirra. Nossa, esfirra é verdade, viu? Na Itália. Óbvio que eu não vou pedir só um sabor de pastel, né? O primeiro é o japonês. Ele vai tofu, shiitake, kamaboku, que é aquela massa de peixe processada, e cebolinha. O pastel é servido bem parecido com o de feira mesmo, no saquinho. A fritura, com bastante bolinhas, tem umas um pouco maiores devido à cachaça que o Jobson falou. Gente, é um creminho. Nossa, eu esperava outra coisa. Que louco. O tofu simula tipo um queijo, assim, uma ricotinha, sabe? Eles trouxeram aqui pra mim shoyu, então deve ser pra pôr, né? Vou colocar bem pouquinho, senão vai ficar muito forte. Muito bom. Diferente um pouco dos pastéis de feira, ele é bem recheado, meio que envolve toda a massa. A fritura é extremamente seca. É bem nostálgico, porque a massa tem um sabor muito do de feira, assim. Só que ela pipoca diferente, ela não fica encharcada. Eu acho que é talvez pela quantidade, né, de pastel que eles fazem na feira, e também porque aqui eles fecham na hora o pastel. Já na feira não, eles deixam um monte fechados, porque sai muito rápido, né? Fica a dica pros vegetarianos que, na maioria das vezes, vai banha suína na massa do pastel. Então dá uma checada aí, vai comer porco sem saber que tá comendo. Esse aqui que eu nunca tinha comido, delicioso, eu já vou pedir meu próximo, que vai ser, obviamente, carne, queijo e ovo perfeito. Chegaram juntos o pastel de carne com ovo e queijo e a esfirra de carne. Eu já comi, eu sei que é boa. É igual da dona Jamile? Não é igual da dona Jamile, né, gente? Mas é muito boa. Uma coisa muito legal aqui é que todos os salgados deles são gostosos. A empadinha, a coxinha é incrível também. Aliás, outros tipos de coxinha quase que a gente fez aqui. Se você não assistiu esse vídeo, já clica no card também. Experimentar a esfirra. É bem boa. Eu acho que o recheio daqui, não vou fazer isso, minha mãe vai me matar. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente. Esse molho de pimenta é um caso a ser estudado. Eu vou pedir pra eles aqui que eu não saio sem a receita desse molhinho. E aí depois eu faço no canal pra vocês. Olha lá, só tá rindo. Isso aqui é incrível. Eles vendem aqui também, acho que custa 10 reais. Bom, vamos para o pastel. O ovo, ó, tá aqui na verdade. Eu vou cortar com a faca pra mostrar pra vocês aqui o ovo, tá? Mas pastel com a mão, né, gente? Por favor. Olha isso. Uou! Esse é o ovo perfeito. A gema não tá crua, tá? Tanto que ele ficou mais de uma hora cozinhando. Se você não gosta de gema, mais mole, aí esse pastel não serve. E aí você pede o mais básico, só o de carne. Que, aliás, ele custa 8 reais, tá? É de 8 a 18. Sendo o mais exato, 18,50. Sérgio, vocês têm que vir comer isso aqui. É um espetáculo. E não é só o ovo que é a estrela desse pastel. A massa é muito fininha. O recheio é extremamente suculento e saboroso. Vale dizer que é diferente do recheio da esfirra, que é bom também. Tem duas coisas cruciais diferentes do pastel de feira aqui. Primeiro, não tem vinagrete. E segundo, não tem caldo de cana. Aliás, eu nunca senti falta do vinagrete aqui. Mas se molhinho de pimenta, mara, nem faz falta. Vou terminar meu pastel enquanto meu pastenoli vem. Essa aqui é a revolta do Japão. É a revolta do temaki com estrogonofe. Do sushi com cream cheese. Porque agora temos o pastenoli. Deram o troco. Massa de pastel, frita, deliciosa. Recheada com doce de leite. Vou dar uma lambidinha assim, ó. Hum! Adoro doce de leite, gente. Laricão, do mal. Vem canela e açúcar. E já me fala aí qual que é o seu chip de comida favorito, sabe? Aquela mistura que você fez um dia em casa ou que você comeu em algum lugar que deu certo. Como pastenoli. Deixa eu ver o recheio. E esse eu gosto mais. Ele é mais amarguinho, menos doce. Hum! E vai super bem. A Liberdade é um dos meus bairros favoritos de São Paulo. Tenho certeza que vai ser o seu, principalmente depois que você vier comer esse pastel do Iocam. Agora nós vamos para onde, Ribas? Vamos ver pra onde, hein? Vamos lá pra onde. Obrigado.